A casa é sua, explicando o direito. Cultura e TVC. Pois é, já estamos aqui na nossa sala de visitas. Minha convidada do dia, a doutora Nelly Macedo, delegada da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. Boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, nós agradecemos e a Polícia Civil está à disposição. Obrigada, viu? Bom, a gente está aí no mês de campanha do Agosto Lilás, que é o mês em que a gente discute muito a violência contra a mulher, aliás, o combate e as formas como a gente pode denunciar. E eu já começo perguntando justamente isso, o perfil desses agressores. É possível a gente saber, em sua maioria, doutora, idade, escolaridade, classe social desses agressores em nossa cidade? Seria mais fácil para nós combater a violência doméstica se nós conseguíssemos traçar um perfil. Infelizmente, os agressores não têm idade, não têm classe social, não têm escolaridade. Nós temos ocorrências envolvendo adolescentes praticando atos infracionais de violência doméstica, contra mães, namoradas. Da mesma forma, agressores de todas as idades, classes sociais, sejam eles trabalhadores de baixa renda, sejam eles grandes empresários. Infelizmente, a violência doméstica é uma questão cultural e estrutural que precisa ser debatida e reconstruída também no mundo masculino. As políticas públicas hoje são voltadas tanto para mulheres quanto para os homens também, porque todos nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de olhar para as mulheres. Infelizmente, então, a gente está falando de uma violência pulverizada na sociedade, né? Do rico ao pobre, de todas as classes sociais, ensino de escolaridade, nível de, até mesmo de faixa etária. Mas e com relação a essas vítimas, doutora? Daí a gente consegue ter uma ideia de mulheres mais marginalizadas, mulheres que dependem financeiramente de seus maridos, essas são, em sua maioria, as vítimas ou também, de novo, a gente entra nessa mesma resposta? A violência doméstica contra a mulher é uma violência de gênero. Infelizmente, basta ser mulher para sofrer uma violência desse tipo. Então, todas as mulheres são vítimas em potencial de violência doméstica. Nós precisamos ter a consciência de ter um olhar mais sensível e poder ajudar e identificar essas mulheres que, porventura, estejam passando por algum tipo de violência, que são de variadas formas, patrimonial, sexual, psicológica. Então, muitas vezes, os familiares suspeitam de que aquela mulher possa ser vítima, mas fica esperando aparecer um hematoma, um braço machucado, um olho roxo. Mas a violência é também psicológica, ela é também silenciosa. E a mulher muda o comportamento, começa a se afastar dos amigos, da família. Uma mulher que era feliz, que se comunicava com todas as pessoas, começa a ficar mais retraída. Muitas deixam o emprego porque o agressor começa a questionar e também entra aí a violência patrimonial, de depredar o patrimônio dessa mulher. Então, são todos esses sinais que devem ser observados. E aqueles que perceberem a possibilidade de uma mulher estar em situação de violência, que façam a denúncia. As pessoas acreditam que precisam tomar partido e muitos têm medo e com razão, porque os agressores são violentos não somente com as mulheres. Podem ligar e fazer denúncia. Peçam a nós, nós intercedemos, nós estamos preparados para isso. Mas não se calem, porque a omissão pode custar a vida de uma mulher. A senhora acabou de falar da denúncia. Tem como a gente fazer essa denúncia de maneira anônima para preservar a vida dessa pessoa? O governo federal tem um canal, que é o 180, que pode ser ligado de qualquer telefone. E a denúncia é feita sem nenhuma identificação. E nós vamos, com o maior cuidado, checar todas as denúncias e tentar resgatar essas mulheres. Doutora, a senhora falou dos cinco tipos de violência doméstica, porque muitas vezes as pessoas acham que a violência se dá realmente só na fase agressiva, né? O olho roxo, o hematoma. Mas existem outros quatro tipos de violências, né? Quais são eles? Psicológica, violência sexual, violência moral e violência patrimonial. A sexual, então, a gente pode até achar que é como se fosse um estupro, de fato? Como se fosse, não. É um estupro, muitas vezes. Nós temos casos de mulheres que são estupradas pelos próprios maridos, pelos próprios companheiros, porque há aquela mentalidade cultural de que a mulher é obrigada a manter uma relação sexual indesejada e, em verdade, ela tem o direito de dizer não a qualquer pessoa. Ainda que seja seu marido. Claro. Doutora, a senhora relatou os sinais das mulheres dessas vítimas e os sinais desses agressores. De que forma que os familiares conseguem ficar atentos aos comportamentos, aos sinais que aquele possível agressor possa apresentar? É muito comum nós identificarmos agressores que são socialmente bem relacionados, eles não demonstram nenhuma agressividade no convívio social, mas em quatro paredes, agride essa mulher, é violento psicológica, verbalmente ou fisicamente. Então, há sinais de agressão que as pessoas veem no convívio, como um grito, um xingamento, uma humilhação, piadas de mau gosto, essa mulher que está sendo humilhada publicamente, ela pode estar passando coisas ainda piores em casa. E ninguém sobrevive isso por muito tempo. Todas as mulheres, às vezes, o homem vai depor na delegacia e fala, ah, porque ela é louca. Às vezes, ele levou essa mulher à loucura. De tanta humilhação, de tanta agressão, a mulher perde a razão e não há como a gente não julgar, não questionar esse comportamento desse homem que leva a mulher a uma atitude, a uma situação de tamanho humilhação que a faz adoecer psicologicamente. Tanto que agora, recentemente, houve alteração do Código Penal para punir mais rigorosamente as agressões psicológicas. Em casos de violência doméstica. Nossa, que avanço, né? Muito. Doutora, uma outra pergunta é com relação à Sala Lilás. A Sala Lilás faz parte de um projeto do governo do Estado que é para acolher de maneira mais sensível essas mulheres. Em Três Lagoas, existe a Sala Lilás? Explica melhor para a gente o que é esse projeto do governo estadual, por favor. O Estado do Mato Grosso do Sul não tem em todas as cidades, até por questões de tamanho, de logística, né? A delegacia especializada no atendimento à mulher. Nas cidades onde há uma grande demanda de violência doméstica e ainda não existe uma delegacia especializada, eles criam a delegacia, dentro das delegacias já existentes, a Sala Lilás, que promove um atendimento mais humanizado para essas mulheres. Porque hoje todas as delegacias estão preparadas para receber e acolher. Mas aquele ambiente de delegacia, muitas vezes, não está totalmente preparado para esse acolhimento. Então, se constroem salas específicas para se acolher essa mulher que já está tão vitimizada e que ela não sofra uma revitimização dentro das delegacias. Então, Três Lagoas, hoje, atualmente, conta com a delegacia de atendimento à mulher que está preparada e totalmente equipada para fazer esse acolhimento. E, porventura, pode ser que a gente possa construir uma sala lilás em outras dependências de outras delegacias. Mas nós aconselhamos as mulheres que possam ir até nós que nos procurem na delegacia de atendimento à mulher, que nós vamos recebê-las com o maior carinho e o maior cuidado para poder ajudá-las. Claro. Doutora, essas mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência, esse tipo de situação, aonde elas devem ir? Na delegacia de atendimento à mulher, que está localizada aonde aqui em nossa cidade? Em Três Lagoas, a delegacia de atendimento à mulher fica na Rua Oscar Guimarães, no centro, 1655. Mas também, qualquer delegacia está pronta para acolher essa mulher. Pode ligar também no 190, se for uma questão urgente, se aquele crime estiver acontecendo, ligue na Polícia Militar. A Polícia Militar está cada vez também mais preparada para esse atendimento. E todos nós estamos à disposição a qualquer hora do dia ou da noite. Maravilha. Obrigada, doutora. Papel nosso da imprensa, aqui na Casa Sua, a gente levanta a bandeira. Falei isso segunda-feira, quando nós falávamos sobre combate à homofobia, questão da homofobia cultural também. É algo que a gente precisa combater diariamente. E hoje, o assunto da violência doméstica, a gente levanta a bandeira do respeito, da vida, do amor. Obrigada, doutora. Foi um prazer recebê-la. E a Casa Sua, volte sempre que quiser. Da mesma forma que a Polícia Civil está sempre à disposição, nós aqui na Casa Sua também estamos sempre. Nós da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul agradecemos e contamos com a participação de todas as pessoas, da denúncia de vocês, porque vocês são os nossos olhos, os nossos ouvidos.